Eu só queria saber qual médico que vai me atender. Na segunda foi o Dr. Pascoal, na terça foi o Dr. Moura e hoje qual é o meu mesmo nome? Dr. Rogério. Ai, Dr. Rogério, isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É sempre assim, comigo acontece a mesma coisa. Eu já falei pra vocês que funcionário com problema de convênio, eu só atendo segunda-feira. Só atendo muito? Pelo amor de Deus. Isso é o meu contrato. Exatamente, tá aqui no... Faz operação, paga a recuperação, entendeu? Agora vocês querem pagar a sua nesse tempo. Não, mas eu sinto muito, tá? Não, não estou na fila errada, aqui está escrito guia. Então o senhor vai ali do lado. Não, eu estou nessa fila, estou a horas, né? O senhor não é aqui. É, aqui está escrito guia, eu quero uma guia. É, mas é guia de internação, o senhor vai estar do lado. Não, não, alguém vai ser internado aqui. Se você achava que essas doenças não tinham cura, você precisa conhecer o Saúde Pamerindos. O primeiro plano de saúde para a sua empresa que investe no que realmente interessa aos seus funcionários. Na qualidade dos médicos e hospitais. Saúde Pamerindos Empresa. Os melhores médicos, os melhores hospitais. Saúde Pamerindos. Saúde Pamerindos.